Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TV de TV de Veja.com e hoje, quarta-feira, é dia dele. Augusto Nunes? Pintou os cabelos? Não, não, não. Os olhos estão tão azuis quanto. Marcelo Madureira, hoje aqui entre nós, ele que, junto comigo, faz um programa especial, por quê? Para comentar os grandes ratos e a grande ratazana do PT. Esse assunto todo, a ratazana, que foi pega, mordendo o queijinho da Petrobras e foi parar na cadeia. Ninguém melhor que Marcelo Madureira, que protestou aqui já na semana passada, dizendo o seguinte, que os ratinhos protestaram na CPI por serem confundidos justamente com a ratazana maior, João Vacari Neto. Então, ninguém melhor que Marcelo Madureira para comentar aqui este assunto. Vacari foi parar na cadeia, hein, Madu? Pois é, Joice. Semana passada, ele deu um show de cinismo lá na CPI do Petrolão e quem diria que essa semana estaria gloriosamente adentrando as instalações da Polícia Federal do Paraná, lá em Curitiba. Se você viu as fotos, né, ele estava devidamente algemado, né, as mãos para trás e foi exame de corpo de delito, né? Vamos ver se estava tudo certo, examinava se ele tinha alguma coisa nos bolsos. Enfim, e com quem que ele vai dividir a cela agora, né? Porque, geralmente... É uma disputa, né, pelas celas na Polícia Federal, gente, porque cada vez está chegando mais um. Um do PT, agora mesmo, foi o André Vargas, petista até o talo. Ah, mas ele não está mais no partido, conversa fiada. Tiraram ele do partido, porque estava aqui até o pescoço, é afundado. No caso do Petrolão, mas tem o André Vargas, tem a turminha do PP, tem a turminha do PMDB, tem outros petistas por lá, tem os empreiteiros, mas faz o que com tanta gente, pouca cela? Pois é, Joyce, isso explica por que os petistas, ultimamente, estão tão preocupados com as instalações carcerárias que existem no Brasil, né? Uma coisa que eles tiveram 12 anos para melhorar as condições das nossas penitenciárias federais e até agora não fizeram nada. Agora estão começando a se preocupar, né, uma vez que talvez eles venham a precisar usar essas instalações, né? É o que se avizinha, cada vez mais tem petista na cadeia, tem gente dizendo que PT quer dizer partido da tranca, porque... Para quem não sabe o que é tranca... Tranca, é, no Rio de Janeiro, tranca é cadeia. Aliás, Joyce, esse fim de semana eu acompanhei as manifestações do Rio de Janeiro e como as manifestações também do dia 15 de março, As principais palavras de ordem eram fora PT, fora Dilma e, pasmem, Lula na cadeia. Que coisa boa, hein? Quer dizer, o que mostra claramente que a população brasileira está muito bem informada do que está acontecendo. Por quê? Porque o que está aí, gente, o que está nas mãos da criatura Dilma, do criador Lula, foi uma coisa que começou lá atrás com o mensalão. E virou o petrolão, porque o PT é um grande artista nessa arte, muito competente de ampliar os processos de corrupção. Então, passou do mensalão para o petrolão. Se você pensa, nossa, mas o tesoureiro do PT foi parar na cadeia, não é o primeiro. Teve Delube Soares, o tesoureiro lá do PT, a época do mensalão. Ele também foi parar na cadeia. Então, João Vacari Neto é o segundo da linha sucessória dos clãs dos tesoureiros do PT, afinados em fazer parte dos esquemas de roubalheira para encher primeiro os bolsos, depois distribuir o dinheiro roubado, obviamente, da área pública para os companheiros. E João Vacari Neto, sem querer, acabou colando o petrolão em Dilma Rousseff. Por que será? Eu vou explicar para você. Em meio a essa prisão de João Vacari Neto, a polícia descobriu que ele operava um esquema que era o seguinte. Dinheiro roubado da Petrobras que ia para uma gráfica. Que gráfica era essa? Uma das gráficas que faziam o material de campanha de Dilma Rousseff. Ou seja, está difícil o povo dizer que não sabia. O povo do PT, né? Dizer que não sabia, né, Manu? Não é à toa que as pesquisas dizem que 63% da população quer o impeachment da presidente. Agora, Joyce, eu fico me perguntando o seguinte. Depois do Elubio Soares. Olha a foto do Vacari que você disse, Maduro. Pois é. Ali, foi tocar piano, como dizem, né? Ser identificado, tirar foto de frente, perfil, com número. Aquela coisa toda, né? Bracinho para trás, algemado. Bracinho para trás, algemado. E semana passada, quem diria, estava a nossa EPI todo pimpão, né? Mostrando lá o slide, dizendo e ao mesmo tempo dizer que não sabia nada das contas do PT. Mas o que eu queria dizer, Joyce, quem vai ser o próximo tesoureiro do PT? Depois do Delubio Soares, depois do João Vacari Neto, só pode ser o Fernandinho Beiramar, né? Perfeito. Pelo jeito, dentro da estirpe. É a indicação mais qualificada, a indicação mais qualificada para o cargo. Nessa coisa de... ou então, sei lá, aquele o Marcola. O Marcola, não sei lá. Esse pessoal militante, né? Eu acho... Eu fico pensando, né? O que é que... Como é que as pessoas conseguem justificar ainda essa situação que o Brasil está vivendo? É um paradoxo total. Uma presidente que não governa, né? Um país paralisado. Você não tem credibilidade. O governo não tem credibilidade. O partido que está no governo não tem credibilidade. E hoje parece que as lideranças das manifestações estiveram em Brasília com oposição. Porque também é o seguinte, Joyce, está mais do que na hora da oposição se colocar... Fazer oposição. Fazer oposição de verdade. De verdade. O povo já fez a parte dele. A gente vai falar já já desses líderes dos movimentos. Os movimentos que acabaram organizando essa mega manifestação que levou milhares de pessoas às ruas, que tomou conta em menos de um mês, duas vezes, das ruas do Brasil, que cobriu a paulista de verde e amarelo. Coisa mais linda do mundo de se ver num país em que a democracia, mesmo sendo massacrada, ainda vence esse tipo de situação que a gente vive. Vivemos numa república, temos instituições ainda, por mais que o PT faça toda a força do mundo para enfraquecer as nossas instituições, e temos o povo que já está por aqui e já não aguenta mais tudo o que está acontecendo depois de 12 anos e 4 meses dessa roubalheira toda. Depois, muito bem, a gente vai falar sobre isso já já, mas para concluir, tem uma notícia boa, o Partido dos Trabalhadores, que carrega essa faixa enorme de O Partido Corrupto, agora vai ser salvo, porque ele afastou o João Vacarineto da tesouraria do PT. Já que você sugeriu aí o Marcola ou o Fernandinho Beramar, o PT, assim, muito rápido e muito ágil nas suas decisões, decidiu hoje, numa reunião de emergência, afastar o João Vacarineto. Pois é, hoje teve uma reunião, um almoço, esse almoço deve ter sido bastante indigesto, o Rui Falcão com o Lula, o prato principal com certeza era o João Vacarineto. O que fazer com o João Ratão? O João Ratão caiu na panela de feijão, como dizia a dona Baratinha. Enfim, o problema é que a fila anda, Joice, o problema é que a fila anda. O que se vê hoje em dia é que os petistas não podem ir mais na rua, não é só a Dilma, né? Eu quero ver o Lula, o Lula não pode ir na rua. Hoje mesmo, eu estava vendo no blog do Augusto Nunes, teve uma manifestação de petistas aqui em São Paulo, resolveram armar uma barraquinha para protestar pela falta de água, segundo eles, culpa do governo do Geraldo Alckmin. Pois bem, a multidão na rua começou a vaiar, a chamar ladrão, 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 e os militantes do PT tiveram que recolher a barraquinha e ir embora. Quer dizer, nenhum petista mais pode frequentar os ambientes urbanos e tal, eles só frequentam as redes sociais, menos porque eles são bem pagos para isso. Mas, enfim, o que eu pergunto é, por que o presidente Lula não se coloca, ele que defendeu o João Vacari Neto, agora na reunião que teve do PT em Belo Horizonte, o companheiro João Vacari Neto, agora eu entendo por que ele é companheiro, tão companheiro quanto era o Delúvio Soares, que disse que o Bensalão ia virar piada de salão. Perto do Petrolão virou, né? Ah, com certeza, ele tinha toda razão. Nesse ponto eu concordo com o Delúvio. E o ex-presidente Lula, quer dizer, o ex-presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que quando ele saiu da presidência, que ele ia dedicar a vida dele a provar que o Bensalão não existiu. Talvez por isso ele tenha criado o Petrolão, então, para se realmente... Dar uma turbinada na corrupção, na roubalheira e esquecerem o Bensalão. Exatamente. O Bensalão hoje não existe perto do Petrolão, do que é o Petrolão e outras coisas estão se enxergando. Hoje eu estava lendo, Joyce, aqui até no site de Veja, Os fundos de pensão, os fundos de pensão das empresas estatais já estão começando a contabilizar seus prejuízos de operações mal feitas, desastrosas, capitaneadas por representantes do Partido dos Trabalhadores nos conselhos desses fundos de pensão. O Aeros, o do Correio, o Postales, já está sob investigação. Enfim, outros fundos de pensão já começam a ser investigados e aparecerem buracos. Quer dizer, o que vai acontecer? Os trabalhadores dessas empresas estatais, que passaram anos e anos contribuindo para esses fundos de pensão, vão ter que agora contribuir com mais dinheiro para tapar o buraco que a administração petista deixou. Quer dizer, isso não existe injustiça maior. A gente só paga mais imposto, a gente paga mais fundo de pensão e não tem nenhum benefício. Não é nem para mim, não. É para a moça que trabalha lá em casa, para o filho da moça que trabalha lá em casa, para o caminhoneiro que precisa andar nas estradas, as estradas estão esburacadas, enfim. Esse é o Brasil que a gente vive. Esse é o Brasil da era PT, né? Bom, fazendo um rápido resumo, então, do que aconteceu hoje. Para quem viu meu bracinho esticado assim, eu estava tomando uma aguinha, ó, gente. Ó, porque está sequinha aqui em São Paulo, lemadu. Você aproveitou para tomar uma aguinha também, né? Enquanto eu tomava minha, né? Aqui só se bebe água. Só se bebe água. Se fosse o Instituto Lula... Era água que o passarinho não bebe, não bebe. Essa água o passarinho bebe. Essa água o passarinho bebe. Bom, para a gente fazer um resumo rápido, então, de tudo que a gente falou aqui, João Vacari Neto, o tesoureiro do PT, foi preso hoje. É mais uma fase da Operação Lava Jato. Ele que foi na CPI com a maior cara de pau na semana passada, mentiu adoidado, conseguiu, inclusive, um salvo conduto para mentir da justiça, porque senão sairia preso de lá, uma vez que esse CPI tem poder de polícia. Com a prisão de Vacari, a polícia também, os investigadores aí, informaram que houve dinheiro do propinoduto da Petrobras, que foi encaminhado, pelo menos um milhão e meio aí, para uma gráfica que fez a campanha de Dilma Rousseff. Sérgio Moro, de bobo, não tem nada, tem fundamentado muito bem as prisões, tanto que ninguém consegue reverter uma única decisão de Sérgio Moro. Tentam, em todas as instâncias, buscam lá a corte maior do país, ninguém cancela nada, ninguém faz ele rever nada. Então, se Vacari Neto foi para a cadeia, porque Sérgio Moro está muito bem municiado, e isso que a gente sabe é só um pedacinho do que Sérgio Moro tem nas mãos. Aliás, o petista foi recebido na minha Curitiba com protesto. Beijo para a Curitiba, é isso aí, é assim que se faz. Lá na carceragem da Polícia Federal, tinha manifestação contra a ratazana do PT. Ratazana, sim, porque ajudou a roer este queijo gordo da Petrobras. E quem me deu a ideia foi o próprio ex-presidente Lula, que dia desses disse o seguinte, Sérgio Moro, sabe por que roubaram tanto a Petrobras? Roubaram tanto a Petrobras, porque a Petrobras cresceu. Se você tem um ratinho na sua dispensa que pega um pedacinho assim de queijo, imagina se tem um queijo enorme. Então, o ex-presidente deu a ideia, é isso aí. Ratazana do PT, que ajudou a roer a Petrobras. Ele que é o segundo tesoureiro que vai para a cadeia e que aperfeiçoou aí os esquemas de corrupção. Por quê? Porque Delubio Soares, o tesoureiro do Mensalão, que foi para a cadeia, segundo as investigações, conseguiu pegar 550 mil reais de dinheiro roubado para pagar ali os companheiros e manter a base aliada. Este senhor, que foi parar hoje na cadeia, chamado João Vacari Neto, ele só em duas movimentações, segundo o doleiro Alberto Youssef, levou 800 mil, 400 e mais 400. Então, a gente já, por esse depoimento, tem uma pista aí do tamanho da roubalheira, que ele possa dormir de um jeito muito incômodo pelos próximos tempos e que possa piar também. Porque se João Vacari Neto piar, exatamente como piou Paulo Roberto Costa, o homem que era o grande articulador do PP e entregou a companheirada toda, a casa vai cair para o Partido dos Trabalhadores. A casa cai. O gato já subiu no telhado, né, Madu? Pois é, por isso que hoje teve um almoço de... Eu nunca vi isso. Almoço de emergência no Instituto Lula, do Rui Falcão, com o ex-presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva, para ver quais são os primeiros passos. O primeiro passo que eles resolveram foi demitir, tirar o Rui Falcão da tesouraria do PT. Coisa que eles diziam que já tinham, quer dizer, os petistas já vinham reivindicando isso desde a semana passada, tirar o João Vacari da reta. Mas ele deve saber muita coisa, ele tem muita força dentro do partido, muita força ali na cúpula do partido e conseguiu ficar ali estabilizado até que foi o juiz Sérgio Moro e deu um bote nele. Por sinal, Joyce, nas manifestações, também curioso, eu observei, é que toda vez que você falava do juiz Sérgio Moro, os aplausos eram generalizados, assim como se lembrava do ministro Joaquim Barbosa, e assim como total apoio às operações da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República. Existe um apoio da sociedade ao que existe de, digamos assim, de sanção no aparelho de Estado. Quer dizer, a sociedade sabe ver muito bem onde é que estão os criminosos e também a quem recorrer no caso de chamar a polícia. Ou seja, as manifestações em todo o Brasil, inclusive você pode dizer, foram menores agora no dia 12, foram menores sim, mas se disseminaram por muito mais cidades, muito mais cidades. Cidades, inclusive, que você teve 2, 3 mil manifestantes, cidades pequenas e médias, isso é o número de peso proporcionalmente. Vamos falar um pouquinho então sobre os manifestantes, Madu, porque eles, depois que tomaram as ruas no último domingo mais uma vez, agora mudaram a estratégia e foram à Brasília. Pois foi justamente hoje que um grupo de manifestantes, na verdade os líderes de vários movimentos, só a gente conhece mais os que estão fazendo mais barulho. O Vem Pra Rua, que é um movimento que tem dado, o próprio Rogério Schecker, que é o líder, é muito ponderado, tem dado várias entrevistas, já foi aqui entrevistado pelas Amarelas de Verde, esteve aqui comigo, foi no Roda Viva e acabou aí sendo a figura talvez mais conhecida no meio desses movimentos. Tem também o Movimento Brasil Livre, dos meninos, o Kim e o Renan também estiveram aqui. Tem o Revoltados Online, que pega um pouco mais pesado aí pela internet e tal, mas tem uma lista enorme de movimentos e todos eles, apesar de ter uma bandeira um pouquinho diferente um ou outro, a voz é a mesma, a voz é fora Dilma. Se é fora na renúncia, se é fora no impeachment, se é fora no pede para sair, se é fora por cassação, é fora Dilma. A voz é, não aguentamos mais o PT. E justamente hoje, quando João Vacari Neto foi passear na cadeia, é que esse movimento levou a carta dos brasileiros, a carta do povo brasileiro. Uma provocação, aquela carta do ex-presidente Lula, né? Lembra-se, carta ao povo brasileiro, para tranquilizar aí a população e para Lula conseguir morder aí o processo eleitoral. Esta carta não é o povo, mas é do povo. O povo é que ajudou a escrever essa carta, veio dos anseios da manifestação. E os grupos estiveram em Brasília. A gente tem um trechinho aí de um dos momentos em que Rogério Schäcker discursa com o grupo na Praça dos Três Poderes. Dário, não no sentido de não falar com políticos, mas no sentido de não ser influenciado ou financiado por políticos. Nós estaremos abertos a diálogo com qualquer partido, oposição ou situação, desde que nós identifiquemos o interesse e o alinhamento nas demandas que nós apresentamos hoje. Muito obrigado. E depois desse discurso do Rogério Schäcker, você viu até que estava ali o Paulinho da Força atrás, estava o Mendoncinho, o Mendonça Filho. Do DEM. Do DEM, ainda do DEM, né? Ainda do DEM, né? O DEM subiu no telhado, né? Subiu no telhado, né? Ah, esses partidos brasileiros. É uma dureza, hein, Maduro? Eu acho o seguinte, Joyce, eu espero, por exemplo, com esse tipo de movimento que está acontecendo agora, isso arege entre um pouco de ar, o ar que limpo, puro, dentro da política nacional. O que eu espero é que apareçam novas lideranças, né? Porque eu acho que política você faz realmente através de partido político. o que é necessário é que existam partidos que realmente representem a sociedade. E é preciso que existem políticos que realmente representem os interesses do povo e não seus interesses particulares. Eu acho que a política brasileira, ela veio se viciando ao longo do tempo e eu acho que uma das grandes contribuições do PT foi essa, porque o PT esvaziou os meios de participação política, como se tinha através da OAB, da BI, da UNE, enfim, aparelhando todas essas organizações. E, ao mesmo tempo que ela cooptou a maior parte dos partidos políticos, com uma verbinha aqui, uma verbinha aqui, sem falar dos artistas, dos intelectuais, dos acadêmicos, o PT começou a comprar a sociedade com verbinhas. Agora, eu acho que a situação está tendendo a mudar. Eu vejo o Rogério Shecker, eu vejo outras lideranças aparecendo aí e eu acho que elas trazem um ar renovador para a nossa política, um ar, assim, higienizador, digamos assim. Eu acredito que agora, nas eleições que vão ter em 2016 para vereadores e prefeitos, você vai aparecer muita gente jovem, né? Muita gente nova. Eu acompanhei, por exemplo, eu acompanhei os movimentos de juventude e eu percebo que muita garota, muito pessoal de universidade e tal, que quer participar da política, mas não encontra os meios, não encontra os canais. Eu acho que cabem aos partidos da oposição abrir esses canais, porque política se faz através de partido. Agora, partido, ele tem que ter um ideário, o partido tem que ter um programa e não ser como é no Brasil, o partido é quase capitania hereditária, né? Que o avô elege o filho, que o filho depois o neto, enfim, e os partidos acabam se descolando da sociedade. Agora, em meio a essa prisão do João Vacari Neto e a essa informação de que na campanha de Dilma veio dinheiro, os procuradores que falaram, não sou eu não, tá? Veio dinheiro. lá do propinoduto, a oposição, opa, resolveu levar o tom do discurso. A oposição estava ali, aquela coisa, né? A oposição faz assim, fala um pouquinho de um jeito mais firme e depois sobe em cima do muro. Aí fala mais um pouquinho, desce, aí sobe de novo em cima do muro. Você tem ali um ou outro que tem um discurso um pouco mais firme. Mas os líderes do movimento resolveram ir até o gabinete do Tucano S. Neves e depois com mais um grupo de líderes de cinco partidos, cinco partidos que voltaram hoje a discutir uma palavrinha chamada impeachment. Coloca o videozinho no ar. Temos as eleições, talvez eu tenha sido o primeiro brasileiro a reconhecer a derrota ao levar ao telefonar a presidente da República, cumprimentando-a. Eu percebo de forma clara que ali começou também a haver um movimento, um despertar da sociedade brasileira. Pessoas que não tinham população candidária, que não tinham alinhamentos políticos, passaram a se manifestar. Vocês, hoje, lideram vários grupos que mantêm essa chama noiva. Cada nós, representantes que somos eleitos pela sociedade brasileira, em sintonia com as ruas, e é por isso que nós estamos, todos nós, aqui hoje, nesse instante. Concordo com você que essa falta deve ser do Congresso. Quanto mais vocês puderem convencer forças que hoje não estão na oposição a apoiá-la, mais a sua trajeta, será a sua tramitação. mais questões objetivas, como, por exemplo, e aqui fica a sugestão, que é a nossa organização de fundiálogos. O apoio mais explícito, por exemplo, a instalação da CPI em relação ao BNDES, aos empréstimos secretos do BNDES, em relação às denúncias dos fundos de pensão. A gente está contemplado na cabeça. Não objetivamente. Eu gostaria de pedir o apoio à CPI, porque você pode, com a movimentação que tem, quando ajudar, por exemplo, a alcançar... Bom, a gente já viu ali o Aécio Neves, Paulinho da Força, Roberto Freire, atrás do Ronaldo Caiado, Ronaldo Caiado, grandão, né? Dá para ver a cabeça dele lá atrás. E alguns ali, nomes da oposição, são cinco partidos que decidiram se unir, estrategicamente, até que enfim, né? Porque ficava assim, um falava aqui isolado, outro falava acolá, Então, a gente tem aí o PPS, o Solidariedade, o PV, o DEM e o PSDB. Esses cinco partidos hoje, um pouco antes dessa conversa, isso aí aconteceu há pouco, gente. Esse vídeo que eu estou mostrando para você é muito recente agora, de pouquíssimas horas atrás, duas horas no máximo, e que, no final das contas, antes disso, a oposição decidiu o seguinte, a gente vai retomar a discussão do impeachment sim. A gente precisa de um parecer jurídico. Há dois caminhos. Um caminho é esse caminho mesmo das questões envolvendo o petrolão, de dinheiro na campanha de Dilma Rousseff, da própria população fazendo pressão. Esse é um caminho. O outro caminho são as pedaladas fiscais. A lambança fiscal que a presidente Dilma fez ao romper, ao rasgar a lei de responsabilidade fiscal no ano passado e criar uma lei de irresponsabilidade fiscal. Ali, ela pode ter cometido um crime de responsabilidade e essa discussão está no Tribunal de Contas da União. ou seja, há dois caminhos. Mas o fato de a oposição, primeiro, decidir falar em um único som e não aquela coisa assim, um fala aqui, outro acolá, aí um briga com o outro, outro quer mais holofote que o um, aí não dá, né? Quer dizer, o assunto é sério, isso aqui não é brincadeira de criança. A gente está falando do Brasil que está fundado em corrupção. Então, a oposição se une. Ponto um. Dois, retoma a pauta da possibilidade do impeachment, Marcelo Madureira. E isso é um avanço. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Assim reza a Constituição brasileira. Eu acho que a oposição resolveu escutar o ronco, o barulho das ruas. Eu acho que se não, evidentemente, seria atropelada, a oposição seria atropelada pelos movimentos populares que estão dizendo aí, olha pessoal, com o Butá não dá, com o PT não dá, com a Dilma não dá. É isso que o povo está dizendo, é isso que as pesquisas mostram. Agora eu pergunto uma coisa para você, Joyce, que entende tanto de política, muito mais do que eu. E o PSOL? Cadê o PSOL? Subiu no telhado? Eu não sei, porque o PSOL que é um partido tão aguerrido, um partido de posições tão marcadas. Mas para o PSOL é tão difícil, simplesmente dizer o seguinte, essa pauta é do povo, não é uma pauta só da oposição. Então, pelo bem da nação brasileira, o PSOL pode caminhar junto com o PSDB, mas seria uma coisa absurda, imagina o PSOL caminhar junto com o PSDB. Ou o PSOL vai funcionar como uma força auxiliar paralela do PT e da base governista? O PSOL tem que se colocar. E a ex-candidata Marina Silva também, como é que se deve se colocar nessa situação? A Marina Silva no domingo acabou emitindo uma nota, aquela coisa da Marina, meio sonhática, disse muito, mas falou pouco, disse que a redução do número de pessoas pode ser um aumento da desesperança, mas está na hora de um discurso um pouco mais firme. Uma mulher que fez 20 milhões de votos. Eu acho que ela deveria vir a público e deixar muito claro qual é a posição dela, mais que a posição dela, qual é a proposta que ela teria para a gente desemburulhar essa crise, esse pacote de crise que a gente está vivendo. Eu acho que isso é uma grande responsabilidade. e eu acredito muito na Marina Silva. Eu acho que ela é uma mulher de bons propósitos. Agora, me parece que ela, em alguns momentos decisivos, ela passa a uma certa insegurança, uma certa vacilação que ela não pode ter. Assim como vejo outros setores da sociedade, mesmo que sejam para defender o governo, deveriam vir e colocar. Eu acho que esse é o momento, Joyce, que na democracia é fundamental o confronto de ideias. Cadê o Caetano Veloso? O Caetano é o Chico Buarque que gosta tanto de se colocar. Eu gostaria muito de ouvir a opinião deles sobre essas questões. Mesmo que sejam divergentes, eu acho que da divergência vem a luz. Agora, essas pessoas que sempre gostam de fazer proselitismo, de vir a público, dar opinião sobre Black Bloc, sobre o Cacete A4, falar as maiores barbaridades, agora ficam quietos em cima do muro. depois eu que sou tucano, fico em cima do muro sem se manifestar. E os intelectuais também, muitos intelectuais, existem ainda alguns que se colocam através, mas tem que vir a público, colocar suas questões para que haja o confronto das ideias. Vamos debater. A gente fica aqui falando praticamente sozinho, nós e o povo brasileiro. E o PT que finge que não escuta. O PT é um governo que parece autista. a Dilma Rousseff e em nenhum momento a presidente Dilma Rousseff admitiu as bobagens que ela fez, os erros que ela fez, como você mostrou muito bem, as pedaladas fiscais que foram propositais, foram para mascarar os dados, para mascarar a situação real do país. Claro, e para fugir também do crime de responsabilidade. Foi isso que ela fez. Porque senão ela estaria respondendo agora por crime de responsabilidade e poderia ser enquadrada inclusive na lei do impeachment. Para fechar, Vacari Neto é o rato de sete vidas? É, parece que assim como ter um gato tem sete vidas, né? O Vacari é o rato de sete vidas porque segundo o juiz Sérgio Moro existem sete sete frentes de acusação contra ele. Será que ele sobrevive a essas sete frentes de acusação, Joyce? Mais uma vez a nossa Curitiba, lá onde está Vacari Neto, vamos acompanhar essa novela. Curitiba, nossa Curitiba que é a capital moral do Brasil. Muito bem, Curitiba, capital moral do Brasil. A gente vai ficando por aqui, e que uma coisa fique bem clara de tudo que a gente está falando. Os fatos, o que há por trás dos fatos comprovam claramente que o PT, o Partido dos Trabalhadores, o PT de Luiz Inácio Lula da Silva, o PT de Dilma Rousseff, não é mais caso de política, mas é caso de polícia. E isso está muito claro para todos nós. Marcelo Madureira, aqui entre nós hoje. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Ninguém poderia falar sobre essa ratazana além de você. Esse negócio de ratazana aí é melhor. Tem chumbinho, né? É proibido vender chumbinho. Deixa a ratazana falar. Fala, ratazana. Ratazana, abre o bico, ratazana. Não faz não igual o Marcos Valério. Tá? Fala, você não vai ter a sorte do Delúvio, não. Não pensa não que vai ficar um tempinho na cadeia, ó. Porque no petrolão a coisa deve ser muito mais pesada que no mensalão. Obrigada pela companhia de todos aqui, ó. Câmera aberta para tchauzinho. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, gente.